Bom dia galera do meu canal, passando aqui para mostrar para vocês, isso aqui é Rio Purus, Amazônia, município de Itapuá, antes de você ver o vídeo, se inscreva no canal, divulgue o canal, isso é Amazônia, isso aqui é Rio Purus, município de Itapuá, em pleno verão, começo do verão, está saindo praia, estou aqui dentro da água, está saindo aí, está com o dia que ela saiu, olha aí, isso é Amazônia, fazer o vídeo aí, isso é Amazônia, papai, isso aqui tudo vai sair praia, vou passar aqui para mostrar para vocês aqui, o tan da Amazônia, um botinho que anda em cima d'água, feito estilo avião, olha aí, tan da Amazônia, isso é Amazônia, papai, aqui é para gravar vídeo, isso é do Coisas da Amazônia, o tan da Amazônia, além de Youtube, o cara pintou também, foi eu que pintei, isso é Amazônia, papai, é uma viagem rápida, isso é Amazônia, papai, é uma puxada aqui em cima da ponta da praia que saiu, olha aí, olha aí, aqui é para o lado da beira, o rio aqui, olha aí, o tan, tan, isso é Amazônia, papai, olha aí, isso aqui é, isso é Amazônia, esse é Amazônia, papai, olha aí, o som natural Amazônia, caiu o bicho cantando, tudo animado, isso é Amazônia, papai, aqui ó, 2023, tan, tan da Amazônia, pronto para viajar na água do Puru, isso é Amazônia, papai, olha aí o solzônio, olha essa imagem aí, ó, se é Amazônia, papai, o sobrenatural, não descrevei no canal, coisas da Amazônia, Josafá Amaral, melhores vídeos da Amazônia estão lá, se é Amazônia, papai, direto para o Youtube, aqui ó, dentro d'água aí, ó, perigo aqui da mulher do rei, sabe qual é a mulher do rei? A rainha, a raia que chama, se é Amazônia, papai, olha aqui, tudo vai sair aí, ó, estou passando aqui para mostrar, para fazer o vídeo para você ver, Amazônia, papai, ali ó, estou do lado do rio, isso aqui no inverno aí, ó, os barcos passam tudo aqui, balsa, ferro, bolt, é, todo tipo de motor, é um tempo desse não, é por outro lado, esse é Amazônia, papai, ó, secando aí, ó, Amazônia, e na praia fica a calçada da fama, ó, calçada da fama aí, ó, calçada da fama aí, Amazônia, papai, esse é Amazônia, papai, é o sobrenatural, olha aí, ó, corta a água aí, ó, fazendo a sua cobra assim, esse é Amazônia, papai, desenho da Amazônia, e a gaivota cantando também, aqui é para cima, ó, rio Purus, e aqui é para baixo, ó, rio Purus também, esse é Amazônia, papai, valeu, um abraço, bom dia, tchau, tchau.